www.portaldoarrocha.com.br Osmar, sujeito, tu me paga, miserável Não merecia esse teu jeito Hoje o bom dia foi meu tapão nos peitos Osmar, Osmar Eu amo tu, mas tu ama putaria Osmar, Osmar Se é puteiro que tu gosta, vai me ver lá todo dia Osmar, Osmar Eu amo tu, mas tu ama putaria Osmar, Osmar Se é puteiro que tu gosta, vai me ver lá todo dia Vai passar raiva enquanto os machos provam essa delícia Vem! Cutuca, menino Eu te pego nesse cabaré safado A tua lisa F5 Não merecia esse teu jeito Hoje o bom dia foi meu tapão nos peitos Osmar, Osmar Eu amo tu, mas tu ama putaria Osmar, Osmar Se é puteiro que tu gosta, vai me ver lá todo dia Osmar, Osmar Eu amo tu, mas tu ama putaria Osmar, Osmar Se é puteiro que tu gosta, vai me ver lá todo dia Osmar, Osmar Osmar Eu amo tu, mas tu ama putaria Osmar, Osmar Se é puteiro que tu gosta, vai me ver lá todo dia Vai passar raiva enquanto os machos provam essa delícia A tua lisa F5 Cutuca, menino Há muito tempo que eu desconfiava E me dava perdido e fugia pra balada Safado sem noção Dá mais do que na hora de eu te dar uma lição Comigo sempre telefone desligado Vinha de madrugada com perfume de mulher Todo arranhado Agora não adianta fazer cara de coitado Mão espalha pra todo mundo que é pequenininho Que na minha cama não aguentava cinco minutinhos Ninguém vai te querer Você vai aprender Quanto é bom ser enganado vai doer Vou espalhar pra todo mundo que é pequenininho Que na minha cama não aguentava cinco minutinhos Ninguém vai te querer Você vai aprender Quanto é bom ser enganado vai doer Doer, doer, doer É amiga Já falei que tamanho não é documento Mas se insistir demais eu vou contar tudo, viu? Cutuca, menino Cutuca, menino Há muito tempo que eu desconfiava Que me dava perdido e fugia pra balada Safado sem noção Dá mais do que na hora de eu te dar uma lição Comigo sempre telefone desligado Vinha de madrugada com perfume de mulher Todo arranhado Agora não adianta fazer cara de coitado Mão espalha pra todo mundo que é pequenininho Que na minha cama não aguentava cinco minutinhos Ninguém vai te querer Você vai aprender Quanto é bom ser enganado vai doer Vou espalhar pra todo mundo que é pequenininho Que na minha cama não aguentava cinco minutinhos Ninguém vai te querer Você vai aprender Quanto é bom ser enganado vai doer Vou espalhar pra todo mundo que é pequenininho Que na minha cama não aguentava cinco minutinhos Ninguém vai te querer Você vai aprender Quanto é bom ser enganado vai doer Vou espalhar pra todo mundo que é pequenininho Que na minha cama não aguentava cinco minutinhos Ninguém vai te querer, você vai aprender Quanto é bom ser enganado vai doer Doer, doer, doer Versão Brasileira, Herbert Richards Oh baby, teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não sai da minha mente não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com o olho abandido Dizendo não para, não para Tô gemendo com o olho amanhoso Pedindo pra mim dar tapa na tua cara Eu tô com saudade de te deixar louco De beijar sua boca e chamar de sapato No espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapão na raba Tô com saudade de te deixar louco De beijar sua boca e chamar de sapato No espelhado, nós dois suados Usar puxão de cabelo, é tapão na raba De beijar sua boca e chamar de sapato No espelhado, é tapão na raba Tô gostoso com o olho abandido Tô dizendo não para, não para Tô gemendo com o olho amanhoso Pedindo pra mim dar tapa na raba Pedindo pra mim dar tapa na tua cara Eu tô com saudade de te deixar louco De beijar sua boca e chamar de sapato No espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapão na raba Tô com saudade de te deixar louco De beijar sua boca e chamar de sapato No espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapão na raba Com o duque, menino Se é pra machucar que seja agora, viu? Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando o outro e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já dispensei o gato que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Tô solteira na noite Cê tá batendo muito mais que um grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Não vou não Já dispensei o gato que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Faltou solteira na noite, cê tá batendo muito mais que um grave Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Eu já te esqueci, só me faça um favor E não me chama, não senão eu vou E não me chama, não senão eu vou A sua lisa F5 Em nome da WB Empreendimentos Cê gasta o seu batom de cereja Cê gasta o seu batom de cereja Cê gasta o seu batom de cereja E não me chama, não senão eu vou Eu já te esqueci, só me faça um favor E não me chama, não senão eu vou E não me chama, não senão eu vou Cê gasta o seu batom de cereja 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 E não me chama, não senão eu vou Eu já te esqueci, só me faça um favor E não me chama, não senão eu vou E não me chama, não senão eu vou A Mãe das Crianças Não é bem como você pensa, esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá criando entre a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo, tem medo de quebrar a cara Entenda, ela te fez sofrer, mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar porque sou eu Ela é, ela, eu sou eu Se deixar eu te amar não vou dizer adeus Ela é, ela, eu sou eu Ela é, ela, eu sou eu Atualiza F5 Não é bem como você pensa, esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá criando entre a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo, tem medo de quebrar a cara Entenda, ela te fez sofrer, mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar porque sou eu Ela é, ela, 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 eu sou eu Se deixar eu te amar não vou dizer adeus Ela é, ela, eu sou eu Ela é, ela, eu sou eu Tá com trauma de se entregar porque sou eu Ela é, ela, 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 eu sou eu Se deixar eu te amar não vou dizer adeus Ela é, ela, ela, eu sou eu Ela é, ela, ela, eu sou eu Em nome da WB Empreendimentos Alô, William, alô, alô Estourou, papai Vamos contar com os dedos os motivos pra eu te deixar Cadê o seu é um dedo que eu vou abaixar Começando pelo polegar, seus vacíos com o celular Um vídeo é pra cada historinha que você contou pra me enganar O dedo de usar aliança, o seu não tinha marca de som Eu notava que você tirava toda vez que tinha futebol E pra toda a dor que me causou Eu vou contar como indicador O dedo que sobrou, não vamos contar Eu guardei com o maior carinho Pra quando você pedir pra voltar O dedo que sobrou, não vamos contar Eu guardei com o maior carinho Pra quando você pedir pra voltar O dedo que sobrou, não vamos contar Eu guardei com o maior carinho Pra quando você pedir pra voltar O dedo que sobrou, não vamos contar Eu guardei com o maior carinho Tô me abrindo a valorizar Ai, ai, ai Ai, ai, ai Tô me abrindo a valorizar Ai, ai, ai Ai, ai, ai Tô me abrindo a valorizar Solo sucesso de John Esquilo Jogaduro, menino Portal do a Rocha Vamos contar com os dedos os motivos pra eu te deixar Cada erro seu é um dedo que eu vou abaixar Começando pelo polegar, seu vacilo com o celular Umidinho é pra cada historinha que você contou pra me enganar O dedo de usar aliança, o seu não tinha marca de sol Eu notava que você tirava toda vez que tinha futebol E pra toda a dor que me causou Eu vou contar como indicador O dedo que sobrou, não vamos contar Eu guardei com o maior carinho Pra quando você pedir pra voltar O dedo que sobrou, não vamos contar Eu guardei com o maior carinho Pra quando você pedir pra voltar O dedo que sobrou, não vamos contar Eu guardei com o maior carinho Pra quando você pedir pra voltar O dedo que sobrou, não vamos contar Eu guardei com o maior carinho Tu me aprende a valorizar Ai, 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 ai Tu me aprende a valorizar Ai, 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 ai Tu me aprende a valorizar Falar de mim é fácil, né? Apontar o dedo vai ser fácil, né? Difícil é viver tudo que eu vivi Difícil é sofrer assim como eu sofri Se eu tô andando todo de embriagada Se tô levando a vida de uma pobre coitada Cachorro sem dono que perdeu a direção A culpa não é da cachaça, não A culpa não é da bebida, não A culpa é do filho da puta Que fudeu meu coração A culpa não é da cachaça, não A culpa não é da bebida, não A culpa é do filho da puta Que fudeu meu coração Ai, 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 como dói, dói Ai, 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 como dói, dói Dói, 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 dói Em nome da WB empreendimentos Fazendo o futuro Coduca, menino Se eu tô andando todo de embriagada Se tô levando a vida de uma pobre coitada Cachorro sem dono que perdeu a direção A culpa não é da cachaça, não A culpa não é da bebida, não A culpa é do filho da puta Que fudeu meu coração A culpa não é da cachaça, não A culpa não é da bebida, não A culpa é do filho da puta Que fudeu meu coração Ai, 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 como dói, dói Ai, 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 como dói, dói Dói, 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 dói Atualiza F5 Alô, William, Lua Nova Eu rezo por você que não pode postar Uma foto com o amante se não vai babar E se alguém descobrir aquele caso lá E só dia de semana vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter Deus não destrói uma família pra agradar você E de uma vez por todas tenta entender Zero, um, um, sempre foi ela, zero, dois, você Então para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Talarica, tava sentando no macho da sua amiga Tu vai tomar um pau Então para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Talarica, tava sentando no macho da sua amiga Tu vai tomar um pau Eu rezo por você que não pode postar Uma foto com o amante se não vai babar E se alguém descobrir aquele caso lá E só dia de semana vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter Deus não destrói uma família pra agradar você E de uma vez por todas tenta entender Zero, um, sempre foi ela, zero, dois, você Então para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Talarica, tava sentando no macho da sua amiga Tu vai tomar um pau Então para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Talarica, tava sentando no macho da sua amiga Tu vai tomar um pau Então para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Talarica, tava sentando no macho da sua amiga Tu vai tomar um pau Cuduca, menino É, 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 é Às vezes me pego parada Pensando em nós dois Tentando entender por que um grande amor Terminou assim Se eu fiz tudo certo Na medida pra nós dois Aceito o início e o meio Mas não perdoe o fim Eu fiz tudo o que você queria Mudei meu nome, meu endereço O meu jeito de ser Pra satisfazer suas fantasias Eu briguei até com meus pais Por causa de você Que pena foi tudo ilusão Você enganou meu coração Não, eu não vou mais acreditar no amor Não vou mais acreditar no amor Vou viver apenas de momento Não, eu não vou mais me apaixonar Pra não ferir o meu sentimento Eu fiz tudo o que você queria Mudei meu nome, meu nome, meu endereço O meu jeito de ser O meu jeito de ser Não, eu não vou mais me apaixonar Não, eu não vou mais acreditar no amor 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 www.portaldoarrocha.com.br O site oficial do Arrocha no Brasil Divulgue aqui a sua festa Sua banda Suas músicas Suas fotos E muito mais E muito mais www.portaldoarrocha.com.br Entre E divirta-se O site oficial do Arrocha no Brasil O site oficial do Arrocha no Brasil Atörrocha no Brasil Atörrocha no Brasil A atorcha no Brasil Trommelada A Atorcha no Brasil Atorcha no Brasil La ülme We atorcha no Brasil O kiye eme Con Mix acress vibe дом Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.